No México realizou-se mais uma edição do Festival do Amantla, uma festa em que milhares de pessoas e 24 touros assoltas na rua das cidades nem sempre convivem bem. 19 pessoas feridas, duas delas com gravidade. É o resultado de uma corrida de touros na localidade do Amantla, no México, num festival que é a versão mexicana da espanhola Festa de San Fermín, em Pamplona. Este é um evento tradicional, que se leva a cabo desde os nossos ancestrais. Pode dizer-se que é uma influência espanhola. Corre muito bem, com muita tranquilidade. Há sempre feridos e será sempre assim. Na edição anterior, foram 23 os feridos e um homem morreu, por isso a organização reforçou a assistência médica. Cerca de 500 pessoas prestaram socorro e foram vinte as ambulâncias presentes no local. A segurança possível numa festa onde o prazer está em correr à frente de touros. Este festival realiza-se desde 1953. Nos arredores da cidade do México e todos os anos, milhares de pessoas concentram-se nas ruas, onde são soltos 24 touros. Vim da Alemanha e nós não temos eventos destes. Tem sido uma experiência completamente nova. Vi um acidente, mas acho que os rapazes até estavam a divertir-se. E eu achei aquilo tudo muito interessante. Esta festa mexicana ambiciona um dia chegar ao estatuto do Festival de Pamplona, imortalizado pelo livro Fiesta de Hemingway. Fiesta de Hemingway.